É verdade, os quatro que sobem para a Série A, que é o que realmente interessa. Aí o Marlon recebendo na esquerda, o cruzamento é bom lá do outro lado. A bola ajeitada para o Kleber de cabeça nas mãos do Gilvan. Para tranquilizar. Calma. Está tudo certo. Você vê mais uma vez o lance aí, o Marlon fazendo o cruzamento. O Lucas Crispim jogando lá pela direita, ajeitando. O Kleber tentou colocar força na bola, mas estava muito perto ali. Uma responsabilidade maior, uma obrigação, entre aspas, de subir logo, de voltar para a elite. Dá o lugar do Vasco, olha, sobra, o chute para o gol. E ela passa muito perto da trave, estava esperto ali o Aranda, o ABC. Tenta sair jogando, ó. O Liel deu um mole ali, olha como passa perto esse chute do Aranda. Mais uma vez para você. O Rogerinho que deu bobeira ali. E o Aranda veio, já pegou de primeira, chutou um pouquinho do chão também. A bola passou muito perto, vale ficar ligado ali numa bobeira da defesa do ABC, né, Julinho? Formando o ataque sempre junto com o Cobra. Um lance em profundidade, Martins Silva saiu de forma providencial. Aí o lançamento para o Rodrigo Silva, ajeitou com o peito, com o estilo. João Paulo bateu, ela passa, mas passa muito perto da trave. Vale essa reação do João Paulo. Uma jogada bonita do ataque do ABC. Desde a ajeitada do Rodrigo Silva com o ombro, com o peito para o João Paulo, ó. Vai pegar de primeira na bola, que susto levou o Martins Silva, passou muito perto da trave. O João Paulo tem aquela reação de, meu Deus do céu, faltou muito pouco. Pode mandar sua mensagem, sua pergunta, o seu comentário, pode pedir alguma coisa. Fala, torcedor. Nós estamos aqui querendo ouvir o que você tem para falar também. Globospot.com.br Futebol 2014. E aí várias bolinhas de aniversário conhecidas em alguns lugares como Pexigas. Espalhadas pelo campo, isso pode acabar atrapalhando um pouquinho também. Os jogadores como atrapalhou ali o João Paulo naquele momento. Um dos momentos mais divertidos de uma festa de aniversário, né? De estourar essas bolas aí. Para desespero de quem está com um filho pequeno, para as vovós e tal. E o Rodrigo teve esse privilégio agora. Ele. O técnico do ABC, andando para lá e para cá, preocupado. O melhor que você faça ser treinador, né? Aí o Daxon. No ataque o Vasco. O Douglas tentou aquela enfiada no meio da área. Suelton já perdeu na corrida. O Crispim tentou o toque. Kleber bateu. E é gol do Vasco! E é gol do Vasco! E é gol do Vasco! Gol! O Kleber gladiador! O Juninho falou. Ele precisa se movimentar. Mas é um cara esperto. É um bom centroavante. Sabe jogar. Pode até fazer um gol. E ele fez, ó. Passou do Marlon. Ele pegou. Ele estava esperto no rebote. Depois que o Lucas Crispim quase conseguiu na antecipação. A bola sobrou para o Kleber limpinha. Ela passa ali. Rente a trave. Beijando a trave direita. Para colocar o Vasco na frente. Vasco 1. ABC 0. Gol do Kleber, Juninho. Gol do Kleber. Espero que possa ajudá-lo a melhorar. Até nesse jogo também. O segundo gol dele com a camisa do Vasco. A bola foi de um lado para o outro. Está no ataque o Vasco. Carlos César apareceu como uma flecha. Pediu a bola. Já levou na linha de fundo. Conseguiu evitar a saída da bola. E o Daxon perdeu. O hábito está apontando o escanteio. Vamos ver de novo. O Carlos César consegue chegar na linha de fundo. O Daxon toca nela. Pareceu o último a tocar na bola. O Daxon. Foi não, Marcelo? Não, bateu nas costas ali, ó. Do Marlon. O Daxon toca. Ela bate nas costas do Marlon e vai para fora. Por isso que ela subiu. Como o ABC tem a opção do João Paulo. Aí ele tocou no Denis Marques ali. O Rogerinho também deu uma travada. Fábio Bahia com um rebote para jogar na área. Para o Denis Marques e saiu uma bicicleta. João Paulo ainda bate na bola. Bate em cima do Carlos César. Insiste o ABC. É perigo dentro da área. João Paulo para bater de canota. Martins Silva! É um goleiraço. A bola ficou pipocando dentro da área do Vasco. O Denis Marques tentou bicicleta. João Paulo bateu uma vez. Bateu duas. E aí o Martins Silva, quando ela foi na direção do gol, tratou de fazer o trabalho dele. Olha só. Espalmou de mão esquerda jogando a bola para escanteio. Rogerinho batendo. Bola na área do Vasco. Cruzamento é bom. A cabeçada. Martins Silva de novo. Para quem disser. Ah! Foi em cima dele. O goleiro tem que estar bem colocado, né? Ele estava. Entrando nesse segundo tempo. Aí cruzamento na área. Opa! Teve agarra-agarra. O Hilton viu. E é pênalti! O Douglas está preparado para bater, hein? Gilvan no gol. Douglas preparado para bater. E atrás do gol, a torcida do Vasco pronta para explodir. Hilton Sampaio fala com a galera para sair daí. Não pode entrar na área. Vai se posicionando o Hilton Sampaio, o árbitro do jogo. Desce, desce. Desce, conversa muito o Hilton Sampaio. Douglas espera. Gilvan também. Autorizado o Douglas. Partiu para a bola. Vai bater o pênalti. O Douglas bateu. É gol do Vasco! Gol! Gol! Explodindo a galera. Olha lá atrás do gol, ó. Douglas vai bater. Gilvan vai para um lado, ele bate no outro. Explode a galera do Vasco ali atrás do gol. O Vasco aumentando a sua vantagem em Natal. Agora, Vasco 2, ABC 0. Um pênalti bem batido, Julio. Bem batido. E a jogada começou. O Massília falou bem da pauta, né? É a dificuldade que os laterais brasileiros têm de matar a bola cruzada. Olha como Aranda poupou ali à frente do Dênis Marques. O Aranda tem metade do tamanho do Dênis Marques. Se colocou à frente legal. Olha a tabelinha do Douglas com o Crispy. Dá para bater para o gol. Crispy tira com o pé, Gilvan. E aí, pareceu um pênalti, houve um enrosco ali do Sueliton com o Lucas Crispy. O golfinho aí, o goleiro do Vasco. Mais uma vez, a tabelinha, ó. Lucas Crispy, Douglas de calcanhar para ele. Aí, demora um pouquinho a bater para o gol. Já bateu apertado. E o Gilvan fez a boa do fio. Então, bateu bem na bola o Crispy, tirando do goleiro. Tem bola na área do Vasco ou vai direto, hein? Vai direto para o gol. A bola bateu, sobrou para o Timbor. Para bater por cima do gol do Martins Silva ao Júnior Timbor. Ficou quicando na frente dele. Bola gostosa de bater, hein? Ele não hesitou. Pegou nela de primeira, jogou para fora. E o Vasco continua vencendo por 2 a 0. Vamos ver gol, gente. Vamos lá. De ganhar muito em emoção agora. 41 do segundo tempo, o ABC. Se fizer o gol agora com o Denis Marques. Joga uma pressão tremenda para cima do Vasco nos minutos finais, hein? Denis Marques. Mutou de lado para bater. Vai dando ali uma desacelerada. Cavadinha. Gol do ABC. Gol! O Denis Marques de Cavadinha. Cavadinha. Como fez Zidane na Copa de 2006. Como fez Loco Abreu na Copa de 2010. O Denis Marques também deu a dele. Cavadinha. A bola bate ainda no travessão com o Martins Silva sentado. E é gol do ABC. A galera gostou. A gente viu ali os sorridos da galera. 5 gols de Denis Marques.